Esse pé de pitai aqui com um ano e meio de idade pode parecer grande, mas ele começou assim ó, com uma pequena muda como aquela do vídeo anterior de 30 centímetros de comprimento. Graças a uma boa nutrição da planta, condições ambientais boas e bom manejo, ela conseguiu produzir bem. No manejo, além da nutrição, nós temos as três podas de pitai. A primeira poda, quando você plantou a sua mudinha, é a poda de condução. O que seria a poda de condução? Brotou a sua mudinha, o broto sempre vem de dentro de um espinho, debaixo de um dos espinhos. Por quê? Os espinhos dos cactos são as gemas de onde vêm os novos brotos. Então ele vai brotar a partir de um espinho e a sua muda recém-plantada vai soltar vários brotos. O que você vai fazer? Você vai vir e vai cortar. Vai manter um broto. Se quiser manter dois, por medo de alguma praga roer o broto, uma lagarta, você mantém dois até eles crescerem 10 centímetros. Depois você remove o broto que crescer menos. O recomendado é sempre deixar um broto crescendo. Ele vai crescendo, crescendo, crescendo e o que brotar nas laterais você sempre corta, deixando apenas um broto, que ele vai crescer, crescer, crescer até chegar no pneu. Aqui acabou a poda de condução. A gente inicia então a poda de formação de copa. Uma copa como essa daqui. Esses dois pés são um comparativo muito bom. Por que? Sobre poda de condução. Antigamente, se usava poda de formação de copa, aqui o pitagheiro deixava crescer o cladódio até a altura do pneu e quando chegava mais ou menos aqui, ele cortava. A partir do momento que ele cortava, começavam a sair novos brotos aqui, que formavam as copadas como essa daqui e como aquela dali. Hoje, com mais conhecimento, nós não fazemos mais esse tipo de poda. O que se faz? A gente deixa o broto que está vindo aqui de baixo crescer e passar o pneu. Aqui tem uma planta que está nesse estágio. Aqui nós temos uma planta crescendo e aqui está o broto subindo, soltando raízes e se agarrando no mourão. E aqui nós temos um no ponto de formação de copa. Grava bem aqui. Como vocês podem ver aqui, antigamente o pitagheiro chegava e cortava essa ponta e esses espinhos aqui de braço brotavam e davam os novos cladódios. Hoje, não se faz mais isso. O que que se faz? Nós deixamos o cladódio passar o pneu. Ele passou o pneu e a gente deixa ele crescer até mais ou menos um metro de comprimento, como está aqui. Esse cladódio aqui, um dia foi esse daqui. Ele vai crescer até um metro e meio de comprimento. E para a formação de copa, você chega aqui na pontinha, aqui já tem uma ponta cortada, você chega aqui na ponta e corta. A partir do momento que você corta a ponta, ele não vai continuar crescendo. E a partir do momento que ele não cresce mais, ele vai soltar brotos aqui e essa área aqui vai começar a dar frutos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a poda de limpeza da pitaia, a terceira e última poda. Como vocês podem observar aqui, nós temos o pneu. Para que que o pneu serve? Você pode improvisar vários tipos de meios de sustentação. Pode ser uma cruz de madeira, mas o mais recomendável é o pneu. A área do pneu é o que delimita aonde podem sair novos brotos da sua planta. Isso acontece muito depois que a planta dá frutos. Depois que a sua planta dá frutos, ela acaba soltando brotos aqui, nesses quadórios onde era para dar fruta. A regra é muito clara. Deu um broto fora do pneu, cai fora. Os únicos brotos que podem sair e continuar crescendo, como aquele dali, que é um broto novo crescendo, são os que estão dentro do pneu. O mesmo vale para brotos... pode gravar daí. Para brotos ladrões, aqui embaixo, que brotaram. Eles podem ir embora. Tudo fora. Esses brotos só roubam energia. A planta tem que brotar na área da sua sustentação. O pneu. Esses brotos jovens não viram muda. A mãe acabou de me perguntar aqui, caso você queira proliferar suas mudas a partir dos brotos ladrões, o que que eu recomendo que você faça? Aqui. Aqui nós temos um broto... um broto que vai virar ladrão. Você deixa esse broto crescer até uns 30 centímetros e daí você corta a ponta, que ele para de crescer, para de roubar nutriente e ele começa a amadurecer. Depois de 30 dias você vem aqui embaixo, que ele amadureceu e corta fora. A partir daí você vai ter uma nova muda. quando ele ficar maduro. Vocês podem ver que esse broto aqui é verde, ele é jovem. Se você corta a ponta, ele amadurece rápido. Ele fica assim, grosso, forte e reservando nutrientes.